Eu estou a tentar ajudar-te, percebes isso? Agora se tu não faz aquilo que eu te estou a pedir, tu estás completamente fodido. E aí é que nem eu nem ninguém te podem ajudar, percebes? Tu és mesmo um grande cabrão. Eu nunca me vou ver livre de tipas, não. Isso é o quê? Não era uma pergunta.